A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp promoveu em setembro, como parte de sua mostra em comemoração aos 50 anos da instituição, a roda de debates conversa com o especialista. Dentro do mote Inovação e Compromisso Social, seis pessoas, entre médicos e pesquisadores, falaram sobre temas diversos de interesse da sociedade em geral. Nós resolvemos fazer isso numa manhã, em termos de bate-papo, então o apresentador vai falar sobre o tema que ele mesmo escolheu, nós só fizemos uma seleção para adequar o público a esse tipo de práticas comuns, mas então ele escolheu o tema e ele apresenta em 10 minutos e tem um bate-papo depois com perguntas da plateia. Nós achamos que isso seria um similar a uma consulta de qualquer área da saúde e onde a pessoa pudesse ter liberdade de perguntar sobre os temas que forem abordados. A Faculdade de Ciências Médicas tem essa proposta de aproximar o público leigo dos especialistas da faculdade, respondendo perguntas, questionamentos, tirando dúvidas, aproximando a comunidade com os cientistas, com os médicos. Além de apresentações sobre sexualidade, drogas, envelhecimento precoce e epilepsia, a humanização no Sistema Único de Saúde, idealizada em 2003 na Unicamp, também entrou em pauta. A humanização já vem há muito tempo, desde 2003, e aí ela vem trabalhando em integrar trabalhador, gestor, usuário, todos juntos na construção de um SUS melhor. E ela vem de, como eu falo muito, ela é um bracinho do SUS, então ela é do SUS, ela é no SUS, então ela vem com uma forma de reafirmar esse SUS que queremos. E eu acredito que agora ela está cada vez mais, precisa estar cada vez mais viva da gente estar reafirmando que o SUS dá certo sim, que ele é para todo mundo, que ele é universal, integral e equânime. A surdez foi abordada como forma de alerta à população. O paciente que tem um acompanhamento desde bem novo ou consegue ter esse diagnóstico da perda auditiva profunda, desde cedo a gente consegue ter uma expectativa muito melhor com relação ao que pode se esperar depois de um procedimento cirúrgico, não só do implante coclear como o uso do aparelho. Então alguns pacientes acabam sabendo que tem a surdez, mas não sabem exatamente o que fazer, então esse tema é importante para a população. Como parte das comemorações, a FCM também disponibilizou uma exposição em seu prédio-sede, com equipamentos antigos, documentos e fotos históricas que ajudaram a contar a contribuição da faculdade para a Unicamp ao longo dos anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL